Boa noite a todos Boa noite Bem-vindo Val, seja bem-vindo, boa noite Vou colocar aqui só o nosso tema Pra que a gente possa dar início à nossa live Sejam todos bem-vindos, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos Boa noite, Val, seja bem-vindo Pronto Boa noite a todos E aí, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos Bem-vindadora Sejam todos bem-vindos Estou ótimo E vocês, como estão? Tá todo mundo bem? Márcia, seja muito bem-vinda Márcia, que bom que você está aí Elias, seja bem-vindo O áudio tá bem Aí tá tudo certo Colocou um somzinho de fundo aqui Tá incomodando aí vocês Tá de boa, tá tranquilo Dá um feedback aí, por favor Convida pessoas pra essa live Que é uma live fantástica Uma live muito boa Então vai convidando pessoas aí Pra nossa live Ótimo, ótimo, ótimo Então Vamos esperar mais algumas pessoas entram Pra que a gente possa dar início, né? Falar um pouco sobre mudança e transformação Que bom, que bom Que bom, Márcia Que está tudo bem Aí Que tá tudo saindo certinho Que bom Então, pessoal Vamos lá, né? Boa noite Sejam todos bem-vindos Que bom que vocês estão aí Jerônimo, seja bem-vinda O Alisson Que bom que você chegou, cara Estamos dando início aqui A mais uma live Hoje com um tema Fantástico Transformação Mudança É algo que todos nós Precisamos E que estamos vivendo Consciente ou inconscientemente Estamos todos vivendo mudanças E transformações Então sejam todos bem-vindos Vou dar início aqui A live Falando um pouco Sobre essa questão, né? De se transformar De se modificar E eu começo dizendo assim Se você não abrir espaço Para o novo O novo não tem como Habitar a sua vida Se você não abrir espaço Para o novo O novo não tem como Habitar a sua vida Tá? Então A gente vai falar aqui De processo A gente vai falar aqui Sobre quebra de padrão A gente vai falar Sobre força de vontade Sobre escolha Então vamos lá Imergir Nesta Nesta onda de conhecimento Vamos lá Todos juntos, né? Se você não abrir espaço O novo não entra na sua vida Essa é uma lei da física Uma xícara de chá Que está cheia Não pode receber mais chá Se ela receber mais chá Ela transborda Então com isso A gente já começa a entender Que ou eu dou espaço Ou aquele espaço Que está sendo ocupado Por algo Não será ocupado Por outra coisa Né? Então eu preciso escolher É prioridade O que eu tenho priorizado Na minha vida O que eu tenho priorizado Em meus dias Aí eu quero modificar algo Eu quero mudar Né? A gente começa falando aqui De mudança Eu quero modificar algo em mim Algo na minha vida Na minha rotina Só que eu não quero tirar Aquilo que está ocupando o espaço Da mudança que eu quero ver Na minha vida Isso me causa um bloqueio Isso faz com que eu não consiga êxito Naquilo que eu estou procurando Naquilo que eu estou Como eu poderia dizer Buscando Né? Então isso é algo Que a gente precisa Atragar pessoal Né? Não se chega a lugares novos Indo pelos mesmos caminhos Nós precisamos trilhar Outro caminho Mas trilhar outro caminho De forma real E concreta Não adianta Eu querer Começar a trilhar um caminho Voltar Para o antigo caminho Eu tenho que trilhar o caminho Completamente O novo caminho Né? Então vamos lá Toda mudança pode levar A uma transformação Mas nenhuma transformação Será apenas uma mudança Toda mudança Pode E deve Levar a uma transformação Mas uma transformação Não se resume Nenhuma mudança Luciana Seja bem-vinda Que bom que você está aí Estamos falando Sobre transformação Sobre mudança Né? Então pessoal Isso é algo fantástico Entender isso Né? Porque a gente Muitas vezes Está nos modificando Mas não estamos Nos transformando E aí a gente Começa a se questionar Porque É... Diariamente A gente acaba se frustrando Com as nossas mudanças Isto porque Não nos transformamos Porque mudanças São processos E transformação A gente vai entender Mais pra frente Que é algo concreto Né? Ranjal Seja bem-vindo Cara Victor Victor Seja bem-vindo Cara Que bom que você está aí Se você tem medo De sair da sua zona De conforto Para passar Pela transformação Que te leva A um ser melhor Do que você é hoje Você sempre vai ficar Na mesma coisa Então se nós Temos medo Né? De sair da nossa zona De conforto Se nós não queremos Sair da nossa zona De conforto Por algo A gente sempre vai Estar vivendo As mesmas coisas A gente sempre vai Estar preso Na mesmice Né? Então isso é algo Que a gente precisa Ter consciência A gente precisa ter Consciência Porque Quebrar padrão A gente Se modificar Se transformar É com força De vontade É com desejo E tem um amigo Meu chamado Icaro Que ele disse Uma coisa pra mim Esses dias Que eu achei bacana Ele disse Se o Wesley Muitas vezes A gente Começa sem força De vontade E nem com vontade Mas depois A vontade vem Né? A força de vontade Vem Então se você Não tem força De vontade Mesmo assim Comece aquilo Que você julga Ser bom pra você Aquilo que você julga Ser bacana Né? Então mesmo assim Comece Então é interessante A gente entender Isso Porque a gente Tá terceirizando Isso A gente Tá adiando A gente Estamos nos Sabotando De selva Seja bem-vinda Laís Né? Na vida Tudo é transformação Ou mudança Nada é estável Né? Isso é algo Que a gente Precisa ter Essa plenitude Esse entendimento Pra gente entender Que tudo na vida Está se transformando Se modificando O tempo todo E nós não estamos Fora disso Né? Nós não estamos Fora disso Passamos nossas vidas Em busca de algo Que possa de alguma forma Dar um sentido Ao nosso percorrer Um caminho Uma verdade Na vida mudamos A cor do cabelo A cor dos olhos Mudamos de casa Mudamos de prioridades Mudamos de amores Mudamos de humor Mudamos 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 E mudamos Precisamos refletir Sobre isso Por quê? Porque nós estamos Mudando de várias formas Mas a nossa vida De fato Tem sido modificada A nossa vida De fato Tem sido Como eu posso dizer assim Melhorada Como a nossa vida Está nesses processos De mudança Que a gente está fazendo Onde está a prioridade Onde está a transformação Eu tenho me modificado Mas eu tenho me modificado Para melhor O que eu tenho feito Porque é fato É fato Que você está mudando É fato Que eu estou mudando É fato Que todos nós estamos mudando Mas nós estamos mudando Para quê? Essa é a questão Essa é o X da questão Para o que nós estamos mudando Então que a gente possa Refletir um pouco Sobre isso Na maioria das vezes Mudamos Sem nem nos questionar Se é para melhor Ou para pior Se para crescer Ou para se destruir Nós muitas vezes Não nos perguntamos Por que nós estamos mudando Nós só deixamos ir Isso se chama Piloto automático Nós só deixamos ir Aqueles Aqueles Como eu posso dizer assim Aqueles hábitos Que você repete Diariamente Por exemplo Geralmente As pessoas que tomam banho Pegam o sabonete Com a mesma mão E passam Sempre no mesmo lugar Do corpo Todos os dias Isso se chama Piloto automático Piloto automático Claro que há exceções Mas na maioria das vezes A gente faz isso Isso é piloto automático E as nossas decisões A nossa mudança Ela está sendo gerida E guiada Por esse piloto automático Que está tomando A nossa vida Que está impedindo O nosso progresso O nosso processo E nós estamos mudando O tempo todo A questão é Para o que? Por que? Por quem? Para quem? Né? Essas são as perguntas básicas Que nós precisamos Fazer a nós mesmos E isso Nena está dizendo aqui Eu preciso mesmo É me transformar Bacana Nena Bacana Você vai entender Bem isso aqui Mais na frente Né? Eu quero mudar Para melhor Que bom Que bom Né? Porque a gente Márcia Todos nós precisamos Mudar para melhor É fato que todos nós Estamos mudando A questão é Será que é para melhor Ou será que não é Para tão bom Né? Aí como eu estava Dizendo Que a gente muda Sem se questionar E muitas vezes A gente acaba Não crescendo E se destruindo Né? Então Mudamos nossas Válvulas de escape Aí eu pego uma carona Na live de Val Que ele falou um pouco Sobre válvulas de escape Que nós criamos Válvulas Válvulas de escape Pode ser É Sair Passear Estar em família Beber Fumar Conversar Fazer live Desenhar Entre N N Válvulas de escape A questão é As suas Válvulas de escape No que elas estão Te tornando No que? A gente vive Numa sociedade Viciada Né? Pornografia Mídias sociais E vários outros vícios Todo mundo tem seus vícios Né? Isso é fato Então O que isso Tem construído Na nossa vida? O que isso tem construído? Quais os padrões Que isso tem modificado? O que está A transformar em nós? Essas escolhas Que nós estamos fazendo Moacir Seja bem-vindo Jaciele Todos sejam bem-vindos Né? Então O que é que isso Tem transformado em nós? Isso são coisas Que a gente precisa Ter um entendimento Para poder transformar Se você não vê o problema Você não muda Se você não enxerga Aquilo como problema Você não muda Então isso é bacana De ser entendido Porque se você Não enxergar A escuridão Você não tem como Como clarear isso Entende? Então Precisamos entender Essas coisas Para poder modificar O parâmetro Do caminho Que a gente está andando Para poder de fato Caminhar Por um caminho diferente Né? Então É como eu disse Será que essas Vávulas de escape Têm efeito colateral? Será? Ou será que não tem? Será que não tem Efeito colateral? As escolhas Que vocês têm feito As escolhas Que eu tenho feito Porque todos nós Estamos aprendendo juntos Né? Edna Seja bem-vinda Aí a A Jerônima diz Eu preciso me transformar E melhorar Para melhor Com certeza Jerônima Com certeza Né? Então vamos lá Começar aqui O que diferencia Uma mudança De uma transformação? O que vocês acham Que diferencia Uma mudança De uma transformação? Vou dar um exemplo aqui Eu estou com uma folha De papel aqui em branco Eu vou fazer assim Com essa folha Pronto A folha Virou Um bolo Agora eu vou Abrir a folha de novo Vou abrir a folha de novo A gente tem a folha De novo Aberta Na opinião de vocês Isso aqui Essa folha Sofreu um processo De mudança Ou um processo De transformação O que vocês acham? Dê feedback aí Por favor Essa folha aqui Sofreu um processo De mudança Ou de transformação Ela era lisa Eu drobei Desdrobei E ela agora está assim Ela está do mesmo tamanho Certinha Só que ela está um pouco Amassada E aí Mudança ou transformação A folha sofreu O que vocês acham? Me dá um feedback aí Para que essa live Fique bem interada Para que a gente possa Ficar bem interada Então me dá um retorno aí Por favor É bacana isso aqui Vamos lá Mudança ou transformação A folha sofreu O que vocês acham? Arena de transformação Vamos lá O Val diz mudança Certo Vamos lá Pode ir interagindo aí Pode ir dizendo aí Que a gente vai ter Isso A Jerônima diz mudança Né? O Wesley diz mudança Pronto O Valdeir Diz mudança Seja bem-vindo Cara Primeira vez na minha live Né? Mudança Beleza Mudança Tem mais alguém Que quer opinar Que quer dizer As duas coisas A A A Márcia diz O Alisson diz mudança Beleza 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 Pronto Vamos aqui então agora O Wesley diz aqui Transformação seria Se você fizesse um aviãozinho Beleza Pronto Agora eu quero que vocês Continuem conversando comigo Interagindo Beleza Agora eu tenho Um barco aqui Quase um barco E agora pessoal A folha Sofreu um processo De mudança Ou transformação O que vocês acham? Poxa O barco Naufragou aqui Show E aí? Mudança ou transformação? Aqui agora Um barco O que vocês acham? Não tenham medo De opinar não Que é bacana Pra que a gente Possa crescer junto Pessoal É bacana isso Eu tenho certeza Que vocês vão memorizar Isso aqui E aí? Transformação ou mudança? Opinem por favor Um barco A folha virou um barco Aqui é uma transformação Ou uma mudança? Dei feedback Pronto O Azedir transformação Valdeir transformação O Alisson transformação Pronto Transformou Beleza Beleza Daquinha seja bem-vinda Estamos falando aqui Sobre transformação E mudança Beleza pessoal Alguém mais quer opinar? Sobre transformação Ou mudança? Alguém quer dizer Porque acha que Aqui é uma transformação? Se quiser Pode comentar aí Pode comentar aí Se quiser Se quiser Telma Seja bem-vinda Seja muito bem-vinda Alguém quer dizer? Vou esperar um instantinho Aqui pra ver se alguém Quer explicar Porque acha que Isso aqui é uma transformação Boa noite Telma Boa noite mesmo Alguém quer dizer? Estou esperando Se alguém quiser Explicar aí Porque acha que Aqui é uma transformação Pode mandar Pode mandar Pra que a gente Converse um pouco Interessante pessoal Isso aqui Isso aqui muda vidas Entender isso aqui Vai mudar a sua realidade Como está modificando A minha, né? E aí Alguém Mais alguém Quer opinar sobre isso? Vou esperar um instantinho Aqui pra ver se Alguém dá uma explicação Porque acha que É uma transformação Que é bacana Pronto A Conceição aqui Diz Mudou de papel Pra barco Então É Mas continua sendo papel Antes uma folha Transformou-se em um barco Entendê Mas será que Não mudou pra um barco? Será? E se eu fizer isso agora? Vamos lá Se eu fizer isso aqui A folha Está voltando A ser folha E aí? Continua sendo folha Vocês querem mudar O ponto de vista de vocês Ou vocês ainda Ficam com transformação? Ou vocês acham Que apenas foi uma mudança? O que vocês acham? O Wesley disse Se transformou Porque agora Não é uma folha É um barco E aí pessoal Vocês ficam com transformação Ou mudança? Vamos lá Tomem aí um posicionamento Pra que a gente possa agora Continuar nossa live De forma bacana Muito bom Interar com vocês Muito bom A Jerônima disse Pelo fato De transformação Mudança E as pessoas disseram Que era uma mudança Depois eu transformei A folha em um barco E eles disseram Que é uma transformação Mas agora a folha Voltou a ser folha E aí eu quero saber O que eles Pronto Pronto Continua o mesmo conceito Beleza A Luciana mudou Ela disse que é mudança Pronto A Nena diz Eu fico com a mudança A Thelma diz Transformação Não volta a ser o que era Certo 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 Mais alguém quer opinar Pessoal Mudanças A Da Tinha disse Mudanças E aí Vitor Você acha o que Cara Transformação Ou mudança O que você acha Que a folha sofreu Quando se transformou Se modificou Pra um barco Era mudança Ou transformação Me dá um feedback Verdade 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 Então pessoal Vou dar continuidade A nossa live Gostei muito Do feedback Que vocês deram Isso é bacana Mas eu vou explicar Uma coisa pra vocês Pessoal Se eu pegar essa folha E queimar Ela vai virar cinza Isso é um processo De mudança Ou transformação E aí Se eu queimar a folha Mudança ou transformação O que vocês acham Mudança Ou transformação Se eu queimar a folha O Wesley diz Um ser humano Quando se transforma E uma pessoa Melhor Continua sendo Um ser humano Mas se transformou Bem assim É a folha Que se transformou Em barco Beleza Mas a folha Ela retrocedeu Ela voltou A ser folha Ela não ficou Barco Wesley É nisso aí Que a gente tem Que focar Kátia diz Transformar Vai passar por E passar por etapas Beleza 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 Pronto Então vamos lá Pessoal Vou dar continuidade Quando eu amassar a folha E desdrovo Ela passa por uma mudança Não uma transformação Por quê? Porque eu posso Desdrovar ela E ela volta a ser a folha Normal como ela era Ela está um pouco amassada Mas ela ainda é folha Então isso se chama mudança Beleza? Quando eu coloco fogo Na folha E ela vira cinza Pessoal Ela passa por um processo De transformação Por quê Wesley? Porque ela jamais Vai poder voltar a ser folha Jamais Então transformação É algo que só vai Que não volta Mudança Ela pode retroceder Vou dar outro exemplo Por exemplo Você pega Uma semente e planta Germina Nasce uma árvore Aquela árvore Ela vai colocar frutos Que serão sementes Mas aquela semente Que foi plantada Ela poderá retroceder A árvore Cresceu Ela vai poder retroceder E virar uma semente de novo O que vocês acham? Isso é um processo De transformação Então o que acontece? A borboleta Que sai do casulo Ela não pode voltar Para o casulo Ela se transformou Então a borboleta Ela não pode ser Uma lagarta mais A partir do momento Que ela se transforma Ela não volta Então Pega essa Essa Como posso dizer Essa direção Mudança É aquilo que vai E que não volta Tá? Então Quando você se transforma Você não retrocede Para onde você estava Se você retrocedeu É porque você Não se transformou Você se modificou Beleza? Vou dar uma lida aqui Nos comentários Para que a gente Dê continuidade Porque as pessoas Estão Massa demais Hoje A interação Tá muito bacana O Valdaí diz aqui Transformação Pois não tem como Voltar A forma normal Isso aí Cara Isso mesmo Wesley diz Temos que focar Em se transformar E não E não voltar atrás Temos que focar Wesley Em se transformar De fato E não se modificar Modificação É como se fosse Paliativo A gente vai entender Mais pra frente Um pouco Sobre isso Né? O Alisson Diz aqui Uma borboleta A Conceição Diz verdade A Edna diz Não adianta mudar Por fora E não se transformar Por dentro Isso Edna Então Exatamente Mas na verdade Edna A transformação Ela alcança Os dois campos O de dentro E o de fora Como a mudança também A diferença é que Um é a longo prazo Uma é duradoura E a outra é passageira A diferença é essa A Jerônima disse Que gostou Beleza Que bom que você Tá gostando Jerônima Wesley diz Agora eu entendi Uma coisa muito simples Dessa e eu me batendo Então é normal Cara É normal A Kátia diz Transformar E evoluir E não regredir Com certeza Kátia Com certeza Né? Aí a Thelma diz Atrapalhou o Wesley Transformação não volta A mudança pode voltar A ser Então exatamente A transformação Ela não retrocede A mudança sim A mudança Ela retrocede É por isso que a gente Vê muitas pessoas Comprando fórmulas mágicas De uma vida melhor Só que aquilo Não transforma ela Aquilo modifica ela Naquele momento E é bacana E é bom E é importante É Só que como ela Fica Como eu posso dizer Com aquilo Com aquele pouco Com aquela mágica Né? Rápida Não transforma A vida da pessoa E a pessoa A curto ou a longo prazo A longo prazo Desculpa Ela retrocede Ela retrocede E sofre Impactos grandiosos Porque a pessoa Não foi transformada Então isso é muito ruim E Einstein ele dizia O seguinte A mente que se expande É uma mente nova Jamais voltará Ao seu tamanho original Então o que ele fala É transformação Se você se transforma Você não tem como voltar A ser o que você era antes Vamos supor O exemplo da borboleta Mais uma vez Que eu acho magnífico A borboleta A lagarta Ela cria asas Passa aquele processo Se não casula Sai e vai voar Beleza Mas a borboleta Mesmo que ela queira Ela não pode se encasular De novo E voltar a ser lagarta É um processo Que só vai E a gente vive Numa lei de progresso Né? Então estamos melhorando Só que o problema Que eu quero falar aqui Que realmente é um problema Né? É que a gente Estamos nos limitando A gente estamos Nos sugestionando A uma mudança Radical Agora Que é ótima A curto prazo Que é ótima Para o agora Mas danifica Todo um futuro Porque ela Faz com que você Imagine e pense Que você está 100% E você ainda não está lá E você por pensar Que está 100% Você deixa de se esforçar Para se modificar Para melhorar Isso que está fazendo Mal para a coxa Para as pessoas Entende? As pessoas precisam De fato Transcender Porque toda mudança Pode levar A uma transformação Mas uma transformação Não se limita A uma mudança Compreende isso? Uma transformação Ela não se limita A uma mudança Então o que a gente Entenda É que a mudança Ela é importante É bacana É ótima Mas ela é um caminho E não um ponto De parada E não um ponto De parada Então Vamos continuar Imaginemos a lagarta Que passa pelo processo Do casulo Como eu estava descrevendo Para se transformar Em uma borboleta É um processo Que jamais poderá Ser revertido A borboleta Nunca poderá voltar A ser uma lagarta Isto se chama Transformação Na mudança A gente pode voltar Para a estaca zero E na maioria das vezes A gente volta A gente pode voltar E na maioria das vezes A gente acaba voltando Isto porque As mudanças São muitas vezes Boas para o momento Mas a longo prazo Se desmancham Não tem durabilidade A longo prazo As mudanças Levando a gente Para onde estávamos Mas um pouco Mais cansados Porque imagine Você se esforçou Para mudar Beleza Porque é um esforço Pessoal Há um esforço Há força de vontade Mas também há um esforço Aí você se esforça Para modificar Para se mudar Gasta energia Aí você passa Uma semana bom Duas Três Um mês Dois Três meses Mas depois Você lá bate Aquele desânimo Você cai naquela Tristeza de novo Vai para aquela cama Sua lá Fica lá deitado Triste Frustrado Imagine o tanto De energia Que você gastou E agora pior Por que? Porque você agora Começa a criar uma crença Que foi difícil Que você não vai conseguir Porque não existe Que não sei o que E não sei o que E vai criando crença Vai alimentando crença Alimentando crença Alimentando crença Isso vai sabotando você Isso vai me sabotando Vai sabotando a gente Entende? Então a gente precisa entender Que mudança é mudança E transformação É transformação E é totalmente diferente Isso são coisas Totalmente distintas Pessoal Então que você Não fique na mudança Que eu não fique Na mudança Porque eu também Estava me sabotando Talvez ainda esteja Me sabotando Quando eu estava Estudando sobre isso Que eu fui fazer Os exemplos da folha Eu também pensei Da mesma forma Que vocês pensaram Porque a gente tem Essas crenças Pessoal Enraizadas dentro da gente Estão sendo operadas Agora Nesse momento Mas a gente tem Essa crença A gente acha Que porque algo mudou Na nossa vida A gente se transformou E na verdade Não é Não é E é isso Que essas lives Estão fazendo Com a gente O Espiritualismo TV Vem mostrando isso Sobre expansão Da consciência A gente não tem Se transformado A gente tem Se modificado E é bacana E é bom Mas que você Não se estagne Nessa mudança Sua vida está boa Ela pode melhorar Sua vida está bacana Ela pode melhorar Está difícil Ela vai melhorar Entendeu São processos Então não fique Nessa De Ah Pronto Tá bom Já cheguei Nesse patamar Nunca Nunca Estará bom Sempre pode melhorar Um poeta diz o seguinte Ninguém é tão sábio Que não tem nada a aprender E ninguém é tão burro Que não tenha nada a ensinar Então você nunca vai estar No auge da sabedoria Não aqui nesse planeta Então a gente sempre vai estar Melhorando Pessoal Sempre estaremos melhorando Então não desiste do seu processo Você está em um processo Inserido em um processo De crescimento Está crescendo Está transbordando Então não desiste Não desiste Vou dar uma olhada Aqui nos comentários Das pessoas Para que a gente possa Dar continuidade A Catiane diz Amo borboletas É muito significante Com certeza Maquiele Que bom que você está aqui Que bom Seja bem vinda A nossa live A Márcia disse Que entende Meu raciocínio Ótima live Irmão Gratidão Cara Gratidão mesmo A Helena está dizendo Que está maravilhoso Que bom Gratidão Val Muita gratidão Isso Beleza A Luciana diz Amei Weasley Você está de parabéns Como sempre Gratidão ao universo Por sua vida Catiane diz Isso Não existe transformação Sem mudança É necessário passar por mudanças Porém a transformação Só acontece de fato Quando eu aceito mudar E me proponho realmente Exatamente Isso se chama Força de vontade Isso se chama Ação É eu entender Que eu estou inserido Em um processo E que eu quero Andar por esse processo Eu tenho que querer Eu tenho que me permitir Andar por esse processo Inserido Você está Eu estou Todos nós estamos Agora a questão é Eu quero Eu quero me desintoxicar Da minhas velhas crenças Eu quero me desintoxicar Do meu velho eu O problema pessoal É que a gente quer andar No presente Como se fosse no passado O problema pessoal É que você quer viver Uma vida extraordinária Mas você não quer Desagarrar Daquelas coisas do passado Que te prenderam Que te amarraram Que te mataram Lá no passado Você tem que se saltar Você precisa se saltar E eu vi uma frase Esses dias Eu acho que está aqui Eu não sei se está aqui Que diz o seguinte Tem muitas pessoas Morrendo no presente E achando que vai viver No futuro É automutilação Pessoal É automutilação É desmotivação demais É muita desmotivação Então se você está morrendo hoje Não espere que você Acorde viva amanhã não Se você vai dormir hoje triste Pessoal Não vá dormir triste Não vá Não vá dormir triste Então vamos dar continuidade aqui Gratidão Alisson Muita gratidão Cara A Conceição diz Quando eu crescer Quero ser igual a você Ai ai Quando eu crescer Eu quero ser igual a você Pronto Vamos lá Dar continuidade aqui Luana seja bem vinda Que bom que você está aí Tainara Denny Todos sejam bem vindos Então vamos lá É Às vezes A transformação Passa por fases Não tão bonitas Aí quando eu estava Escrevendo sobre isso Eu imaginei o casulo Eu fui na serra Eu fui na serra Domingo E eu encontrei um casulo Pessoal lá Muito bonito Muito bonito Mas quando eu encontrei Esse casulo muito bonito Eu lembrei que eu já vi Muitos casulos Não tão bonitos E quando eu estava Escrevendo sobre isso Que dizia assim Às vezes a transformação Passa por fases Não tão bonitas Eu lembrei justamente Desse processo da borboleta Do casulo Então Está tudo certo Não é para ser bonito É para ser constante Beleza É para ser constante Mas Fases Não dizem nada Pois você está trabalhando Com metas Se você tem uma meta Foque nela Pessoal Uma das formas De a gente não nos sabotarmos É ter meta É ter meta É saber o que eu quero Para a minha vida É saber porque eu estou Fazendo essa live Por que eu estou Fazendo essa live Para que Por quem Para quem Eu preciso saber Fazer uma live É ter uma meta É ter uma meta Então Qual sua meta Qual sua meta Qual sua meta Para amanhã Que será hoje Que será presente Qual sua meta Qual sua meta Para esse ano Qual Então Ter meta É uma forma De não se sabotar Beleza Então cria uma meta Se não tem Cria uma meta É necessário É necessário Wesley diz aqui Gostei demais Do exemplo da borboleta Vou até guardar na mente Para quando eu tirar foto De uma borboleta Beleza O Alisson diz Exatamente isso Maquiel O universo está Em constante mudança Então por que Não mudarmos também Exatamente Nós somos o universo Maquiel Nós somos o universo Nós estamos inseridos Nessa força suprema Que nomenclaturamos De Deus Então nós estamos Inseridos nisso E o universo Está se expandindo Como eu Como você Como todos A nossa alma vibra O nosso espírito vibra Por transformação Então vamos lá Vamos dar continuidade aqui Você quer que alguém Acredite no potencial Você quer que alguém Acredite no seu potencial Quando nem você Acredita no seu potencial Agora vamos lá Mais uma vez Vamos repetir isso aqui Eu quero que alguém Acredite em Weasley Quando eu nem Acredito em Weasley Como? Como? Como alguém Vai acreditar em mim Se nem eu acredito em mim Como o meu exemplo Vai alcançar alguma vida Se o meu exemplo Não alcança a minha Própria vida Como, pessoal? Como? É inviável É inviável Você pensar isso Que você Que alguém Vai acreditar em uma pessoa Que não acredita Nela mesma É por isso, pessoal Que a gente está vendo aí As pessoas com baixa estima Frustradas Tristes Porque o ser humano Ele não morre Quando o coração Deixa de bater Ele morre Quando de alguma forma Ele deixa de se sentir Importante Ele morre Quando de alguma forma Ele deixa de se sentir Importante Então você perceba O quão O quão de pessoas Estão morrendo Todos os dias Porque é suicídio, pessoal Não é só botar uma corda No pescoço Ou dar um tiro Na cabeça, não Suicídio é todas as vezes Que você acorda Sem vontade de viver Isso é suicídio Porque perder Um minuto É perder vida Porque tempo É vida, pessoal Então, pessoal Para uma pessoa acreditar em você Você precisa acreditar em você também Você é seu maior interessado Beleza Então constrói aí Autoestima Né? Essa live também Vai falar um pouco sobre isso Sobre autoestima Porque tudo isso Está incluído em mudança E transformação Wesley, mas eu não tenho vontade Aí eu dou o conselho De meu amigo Começa a andar A vontade vem no caminho Se você não quer Começa a andar Com a vontade vem no caminho Só não desiste do seu processo Denis, seja bem-vindo, cara Que bom que você está aí Nós estamos falando sobre mudança E transformação Entende, pessoal? Então O processo é querer Eu preciso me permitir Eu preciso me permitir Se eu não me permitir Fica inviável Fica difícil realmente Eu preciso me permitir Para que as coisas fluam Através de mim E por mim Tá? Então Vamos lá nos permitir Vamos com força Você quer respeito Quando nem você se respeita Será que nós estamos pedindo Respeito de alguém Quando nem nós nos respeitamos Claro que há exceções Mas em qual aspecto Da nossa vida Nós não estamos nos respeitando Em qual aspecto Quando eu corro atrás De uma pessoa Que me dá patada Eu estou me sujeitando Eu estou me desrespeitando Quando eu Supervalorizo Algo Que não me valoriza Eu estou me desrespeitando Eu estou tirando Meu potencial Meu poder E a gente sempre tem O poder da escolha pessoal Sempre Então O que nós estamos escolhendo O que nós estamos escolhendo E a gente vê A gente culpando Pessoa pra cá Pra lá Pra lá Culpa A Culpa B Culpa C Culpa o alfabeto todo Mas a gente não reconhece Que nós precisamos Se modificar Para que nós possamos Se transformar E nós estamos sofrendo Muito com isso Nós estamos vivendo De forma triste Nossa geração A geração mais triste Dos séculos Dos séculos A geração mais doente Psicologicamente falando O que é que está acontecendo Com a gente Uma geração toda frágil É expectativa demais Sobre os outros E pouquíssima expectativa Sobre a gente Na verdade Todas as expectativas Que a gente coloca Sobre uma pessoa Nós só podemos colocar Sobre nós mesmos Por que Porque Weasley Porque você é responsável Pelo seu processo Meu querido Minha querida Porque você é responsável Pelo seu caminho Porque é você Por você mesmo Eu posso te auxiliar Eu posso te indicar Um caminho Mas quem vai caminhar No caminho É você E só você Tá Então pessoal O que nós estamos fazendo Nós estamos Credibilizando todo mundo Menos a gente mesmo Menos nós mesmos A gente espera Tudo de todo mundo Mas de você Você espera nada Nada Aí vamos supor Às vezes a gente convida Uma pessoa pra falar Ou pra escrever Ou sei lá Pra qualquer coisa A pessoa diz Eu não sei Eu não sei Significa eu não quero Eu não sei Significa eu não me esforço A gente precisa se esforçar Por que? Porque vamos supor A pessoa pode ter uma dificuldade Sim Pode É normal Todos temos Mas a questão é O que ela faz Pra sair da dificuldade O que ela faz Pra encontrar um caminho Novo Uma solução O que ela faz O que você faz O que você faz Pra sair da onde você está O isli Tá doendo Eu tô todo cortado Sim O que você faz Pra sair daí O que você faz Ou você pega E fica colocando Curativo nas feridas Modificando né Tá sangrando Mas bota o curativo Modifica Não sangra mais O sangue tá embaixo Dos curativos Que é mudança Temporária E por que não se transformar E por que não deixar Que essas feridas Cicatriz E fique cicatriz Nos seus braços Mesmo Deixe ficar Não tem problema Não tem problema Por que não Pessoal Nós estamos Nos sabotando demais Demais E chegou o tempo De transgredir isso De rasgar esse véu Né Essa live Ela veio pra rasgar O véu da ilusão Que está nos cobrindo Né Então Se transforma Se transforma Se transforma Deixa de se sabotar Deixa de reclamar De A De B De C De Dô ali De Dô aqui Deixa de dizer Que o outro Falou isso Que não sei quem Falou aquilo O que o outro Fala a seu respeito Não tem nada a ver Com você O que o outro Diz ao seu respeito Não tem nada a ver Com você Tem a ver com ele Quando Pedro Fala de Paulo Eu sei mais de Pedro De que de Paulo Porque eu só vejo você Pela forma que eu vejo o mundo Então se pra mim O mundo é um lugar bacana Um lugar legal Eu vou ver você Com esses olhos Se pra mim O mundo é um lugar ruim Eu vou ver você Com os olhos De um mundo ruim Então tudo tem a ver comigo Não tem a ver com você Compreende isso Compreendendo isso Você vai compreender Muitas coisas Então Sai da zona de conforto Sai da zona de conforto Tá aqui um convite Tá aqui uma motivação Essa motivação Ela tem durabilidade curta Você precisa se motivar mais Cada vez mais Mas você está sendo acordado Você que está me ouvindo aí Do outro lado Você está sendo convidado E acordado Pra uma transformação Pra que você saia desse parâmetro De mudar E se transforme de verdade Para de adiar a transformação Ah Wesley Mas se eu me transformar A e B vai sair afastado de mim Beleza E aí E aí O que é que tem O que é que tem Porque a e B vai se afastar de você Ah Wesley Mas se eu me transformar Sei não Ah como é que eu vou ser Se transforma Que tu vai saber Eu tenho certeza Que o maior orgulho Das lagartas É saber Que um dia Elas vão virar borboletas Eu tenho certeza disso Que elas não tem medo do processo O problema de nós seres humanos É que nós vivemos no medo E o medo sabota E o medo E o medo Prende E o medo Sufoca Então sai dessa zona Pessoal Sai dessa zona Vou dar uma lida aqui nos comentários Para que a gente dê continuidade Borboleta Ela não pode voltar a ser lagarta Então que a gente viva com esse exemplo Luana seja bem vinda A Márcia diz Que ficar No mesmo lugar E ficar reclamando É mais fácil Isso se chama zona de conforto Márcia Eu fico no mesmo lugar E fico reclamando Isso se chama zona de conforto Né O Valdaí diz aqui Não podemos ficar na zona de conforto Com certeza cara Thelma diz Vamos viver o agora Tá aí um convite Thelma Tá aí um convite Beleza Vamos lá Não deixe Que ninguém diga Que o teu processo é inútil Eu só vou beber uma água Vamos lá Não deixa Que ninguém diga Que o teu processo é inútil Que ninguém diga Que o teu processo é inútil Porque ele não é Mais que isso Porque essa pessoa Não tem autoridade De dizer isso pra você A não ser Que você dê essa autoridade E essa moral pra essa pessoa Aí eu te pergunto Você tem dado essa moral Pra essas pessoas Porque atrás de uma pessoa Desmotivada e triste Há um grupo Que alicerça aquilo Há um grupo de pessoas Que estão alicerçando Mas eu não tô culpando Não há culpa Há apenas escolhas E você escolheu Deixar que essas pessoas Te desmotivem Tá Então Tira essa escolha Modifica essa escolha A partir de hoje Começou a falar Não tô mais pra ouvir Não quero mais Estou em um processo De transformação Olha que palavra bonita Transformação Não quero mais te ouvir E muda Muda o foco Tudo é uma questão De ponto de vista É o ângulo Que você está olhando Então não dá essa moral Essa credibilidade A essas pessoas De te botar pra baixo Que a sua transformação É inexistente Tem pessoas que dizem Ah você não tá Sendo a sua hormona não Vigivo Pois E você acha que Você vai mudar É o que a gente Escuta muito E você acha que Você vai mudar Você tem 50 anos Você acha que Você vai mudar Pessoal Existem pessoas Que querem mudar E pessoas que não Querem mudar As pessoas que querem mudar Elas podem ter 100 anos Elas vão mudar As pessoas que não Querem mudar Elas podem ter 20 anos Elas não vão mudar É assim São escolhas E você escolhe o tempo todo Tá Então isso é interessante Porque tem essa Crença também E eu tinha essa crença Que uma pessoa com 100 anos Não poderia modificar Uma pessoa com 50 Eu acredito assim Que enxergar o problema É o primeiro ponto Pra modificar Se a pessoa não enxerga o problema Ela não vai mudar Porque ela acha que não precisa Entende? Então Se você consegue ver Alguma coisa em você Que não tá bem Que tá meio estranho Você já consegue trabalhar Nisso aí Porque você já tá enxergando Então o primeiro passo É enxergar Depois você começa a trabalhar Uma mudança Que vai levar pra transformação A transformação É o que vai fazer Com que você não volte Jamais pra aquilo Então vamos continuando aqui Seja o primeiro A acreditar na sua transformação Seja o primeiro E o último Olha lá Seja o primeiro e o último Vamos lá Eu e mais 20 pessoas Acredito na minha transformação Eu sou a 21ª que acredita também Entende? Isso é se amar Pessoal Isso é ter amor próprio Isso é se doar um processo Isso é acreditar no meu poder No meu potencial Temos acreditado Temos acreditado Nós temos acreditado Que de fato nós podemos mudar Será que nós temos Acreditado nisso? Então Vamos refletir Pra que a gente possa Sofrer esse processo De metamorfose ambulante Já dizia Raul Seixas De transformação A Thelma diz O objetivo dessa live É entender a necessidade De transformar a si mesmo Para se Para Se passar por um processo Chamado mudança Mas é a transformação Que é o êxtase dessa live Com certeza Thelma Com certeza É a ressignificação Né? Como eu posso dizer assim É o Destravamento É o destravamento de vidas Que é O intuito O intuito dessa live Então se você está Se identificando com essa live Principalmente com os aspectos De mudança Com certeza Você está vendo Alguma coisa Que você pode trabalhar aí Então não deixa pra amanhã Se puder Pega um caderno hoje Anota ali Anota Olha Preciso mudar isso 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 Pra que seu cérebro Ele entenda Que aquilo é a prioridade Que você quer Pra que seu cérebro Ele entenda Que aquilo é um processo Que você quer passar Tá? Porque senão Ele vai te sabotar Se você for dormir Com pensamentos Talvez amanhã Você não acorde com ideias Construtivas Se você for dormir Com pensamentos Talvez amanhã Você não acorde com ideias Construtivas Porque seu cérebro Ele vai pensar Ele quer nada Aí ele nem fez nada Por isso Então pessoal Se você está Se identificando com algo Fica aí o convite Pra que você Se transforme Pega uma caneta Um papel E vai anotando aí Eu quero mudar isso Isso Vai traçando Depois que anotar Traça uma meta Como eu posso Alcançar isso Traça uma meta De onde você Quer chegar O que eu quero Tirar de mim Ainda esse ano O que eu quero Operar em mim O que eu quero Chegar no final Do ano E não ter mais em mim O que? Então se questiona isso Como eu estou Fazendo comigo Para que a gente Possa se transmutar Para que a gente Possa transbordar Isso aqui Para que amanhã Seja você Falando sobre Transformação Sobre mudança Eu já fiz uma live Sobre transformação Com um amigo E eu voltei a fazer E estou vendo Por outros ângulos Por outros aspectos O mesmo assunto Então pessoal Vamos lá Vamos nos esforçar Para que a gente Possa transgredir Escolhas trazem mudanças No nosso dia a dia Escolhas tem transformado Vidas a todo tempo E você pode escolher Se mover agora São escolhas E você está sempre escolhendo Você pode se mover agora Ou você pode ficar E parar do mesmo jeito São escolhas pessoal E a gente estamos Escolhendo o tempo todo A todo tempo Nós estamos fazendo escolhas A todo tempo A questão é Quais são Quais têm sido As minhas escolhas O que tem acrescentado Pega uma carona aqui Nesse pensamento e digo Não existe falta de tempo Existe falta de prioridade Existe falta de prioridade A gente não tem Não existe isso de Ah não tenho tempo Para falar Eu não tenho tempo Para assistir uma live Eu não tenho tempo Para assistir Sei lá Para ler um livro Eu não tenho tempo Para falar com um amigo Eu não tenho tempo Para falar com a namorada Você tem tempo para tudo A questão é que Você não está organizando O seu tempo E aí você está dizendo Que não tem tempo Mas tempo todo mundo tem pessoal Então se Para você está sendo bacana Se para você está acrescentando algo Tira um tempo dessa noite ainda E organiza Organiza em um papel O que você quer para a sua vida Organiza Porque isso é necessário Isso é transformação pessoal Isso é escolha Isso é escolha Que vai levar você Para uma mudança E essa mudança Vai levar você Para uma transformação Então escolhe Escolhe mesmo Tá Então E você pode escolher Se mover agora São escolhas E você está sempre escolhendo Sempre nós estamos escolhendo A pergunta é O que você tem escolhido Meu amigo O que você tem escolhido Minha amiga O que você tem escolhido O que você tem escolhido O que nós temos escolhido Né A gente precisa se questionar Pessoal O que nós temos escolhido Porque a gente está só reclamando Mas estamos fazendo As mesmas escolhas Na maioria das vezes Mas estamos fazendo A mesma escolha Na maioria das vezes Então o que você tem escolhido Se questiona aí Responde para você O que Né Então vamos lá Tem pessoas Que vivem de mudanças Em mudanças E aqui Quando eu vou falar disso aqui Eu lembro de muita coisa De mim E lembro de muita coisa De muitas pessoas Que estão ao meu redor Observe Com cautela isso aqui Tem muitas pessoas Que vivem de mudança Em mudança Vive todos os dias Um personagem Todos os dias A pessoa É uma pessoa diferente Se modifica Muda de cidade Muda de religião Muda 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 de cabelo Muda de roupa Muda de estilo De música Muda de facebook Muda de instagram Muda de tudo Mas não muda A verdade A vida Ela não consegue Se transformar Ela não consegue Simplesmente Ela não consegue Se transformar Porque ela só está Modificando E por que o Israel Continua nesse processo De modificação Porque ela ainda não entendeu Que existe uma coisa Chamada transformação E por que ela não entendeu Isso ainda Ela não consegue Se transformar Ela só fica mudando 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 Procurando alguma coisa Que preenche Que traga uma transformação É aquele negócio A pessoa quer uma mágica Só que a mágica não existe E aí ela se frucha Com cada personagem Tem pessoas Que tem mais de 15 facebook Que tem mais de 15 instagram E isso aí mostra A pessoa tentando Se encontrar Mas ela não se encontra Porque não existe Esse processo De se encontrar Existe se transformar Se encontrar Você já se encontrou Você é você Ela está se auto Manipulando Isso mesmo Denis Ela está se auto Manipulando Então esse processo De se encontrar A pessoa É na transformação É quem você vai saber Quem você é É a transformação Que vai mostrar É o seu poder Não é a mudança não A mudança é a escolha A transformação É caminhar Pelo caminho da mudança A transformação É caminhar Pelo caminho Da mudança Tá Então A mudança É apenas uma escolha Então você pode escolher Várias coisas Todos os dias Mas isso não garante Uma transformação Na sua vida Porque transformação Só vem com suor Com empenho Com dedicação Tá Então Escolhe Se transformar Tem pessoas Que vivem só migrando De terapeuta De coach De psicólogo De religião Em busca de uma transformação Que ela mesmo Não se permite A gente vê muito isso Pessoas migrando 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 Em busca de uma transformação Que ela mesma Não se permite E não acontece Pessoal Eu sempre digo O psicólogo O terapeuta O coach O pastor O padre Sei lá O espírita Ele não vai transformar A vida de ninguém Que não quer ser transformado Não vai Você está gastando O seu dinheiro A toa Porque ele não tem Esse poder Esse poder Só tem você Ele apenas vai te direcionar Pelo caminho Mas quem vai caminhar No caminho É você Então deixa de procurar Fórmula mágica Não existe Fórmula mágica Existe força de vontade Para caminhar Pelo caminho Tá Então para de procurar E a gente vê pessoas frustradas Em religião Com psicólogo Com coach E só vem migrando E não muda Não muda mesmo Não vai mudar Enquanto ela não acordar Para o problema Enquanto ela não acordar Para o poder Que ela tem de mudança Ah Luiz Então você é contra Não Eu sou totalmente a favor Eu trabalho nessa área De terapeuta Da terapia E a gente entende A gente sabe Que a pessoa A gente somos um agente Na vida da pessoa Mas O personagem principal Da história É ela Ela que precisa Se doar o processo Agora é importante Você ter uma pessoa Do seu lado É Essa pessoa pode ser Um amigo Um amigo bacana Que te motiva A caminhar pelo caminho Pode ser um amigo Pode ser qualquer pessoa Pode ser seu pai Pode ser sua mãe Pode ser seu namorado Você é uma pessoa Que te motiva A ir para frente É uma pessoa Que vale a pena Ter por perto A questão é que É você que tem que ir para frente Não é ele que vai te empurrar Mesmo que ele te empurre Você não vai Não vai Porque é um processo Que você tem que ir É seus pés Que tem que caminhar Pelo caminho Transformação Não é mágica É força de vontade Transformação É ação Transformação É ação É esforço É dedicação É desejo Transformado em empenho Em zelo Pelo seu processo Se você não tiver zelo Pelo seu processo Você não vai progredir Você tem que ter zelo Você tem que se empenhar ali Você tem que amar seu processo Você tem que amar o seu processo Porque você sabe Que você está caminhando Para uma transformação Porque você sabe Que amanhã Você vai estar melhor que hoje Ou pior Essas são suas escolhas Mas o caminho é de melhoria Pessoal São escolhas A questão é Qual a escolha Que você está fazendo Qual Né Então a gente está Peço de finalizar Nossa live E eu vou dar Uma caprichada Aqui no final Agora Para que a gente Converse um pouco Aqui Do final Dessa live Eu desejo Eu desejo que você Acorde para a transformação Para o poder que você tem Para a força que está Atrás dessa parede Que você mesmo criou Eu desejo que você Acorde para o agora Desejo que você Abra suas asas E voe E voe para longe Dessa gaiola Que você chamou de bom Há tanto tempo Vá onde você sabe Que pode E sempre quis ir Você é poderoso Você é poderosa Gratidão É a palavra Que define Está aqui Gratidão É a palavra Que define Esta live Pessoal Que vocês possam Se transformar Que eu possa Me transformar Que nós possamos Nos transcender Que nós possamos Ser pessoas melhores Hoje Melhores que ontem E amanhã Melhores que hoje Tá Então Eu desejo muita paz Muita luz Para cada um de vocês Se alguém quiser Dar feedback No 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 direct Pode mandar feedback Quero ver vocês Cada vez mais Transformados Um abraço No coração De cada um De vocês Que vocês tenham Um feriado Extraordinário Vocês tenham Um final de semana Extraordinário Se alguém quiser Comentar alguma coisa Pode mandar Pode comentar Abraço No coração De cada um Quero agradecer Por a vida De cada pessoa Que está aqui Nessa live Quero agradecer Pela vida De cada pessoa Que não está Na live E assim dizer O seguinte Pessoal Sou muito grato É vocês que me motivam A estar aqui Trazendo conhecimento A estar estudando E explanando isso Estou muito feliz Com a live A live para mim Acrescentou muito E O primeiro a ser beneficiado Pela live É a gente que faz a live E os outros Como consequência Eu sempre falo isso O Val sempre fala isso Então Gratidão É a palavra Agradeço por tudo Abraço no coração E que nos transformemos E que nos transformemos Tá Abraço Muita paz Paz e luz Abraço no coração Gratidão Muita paz Muita paz Muita paz